A mensagem de consolo de Deus, por Martin Lodjones. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isaías capítulo 40, versos 1 e 2. Penso que, independentemente do cálculo ou mesmo da perspectiva adotada, devemos considerar o capítulo 40 de Isaías um dos mais eloquentes e emocionantes da Bíblia. Ele traduz uma daquelas afirmações poderosas que asseguramos jamais serem encontrados fora da Bíblia. É incomparável em razão da linguagem e do equilíbrio da fraseologia, do pensamento e da melodia cadenciada da expressão. E, nisso, talvez haja certo perigo em relação a esse excepcional capítulo, o de que alguém o leia somente de um modo literário, artístico ou estético, e assim não consiga compreender o que de fato tem a transmitir. Afinal, estamos certos de que esse capítulo não foi escrito apenas do ponto de vista literário. Isaías não estava preocupado em produzir uma obra-prima da literatura. Era um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem inspirado a quem foi dada uma mensagem, e que se preocupava com isso. É uma mensagem tão excepcional e maravilhosa que, em certo sentido, qualquer pessoa que realmente a entenda não consegue deixar de ser eloquente e fascinado, sentir-se motivado por ela. Sem dúvida, foi o que aconteceu com Isaías. A verdade era tão extraordinária e tão majestosa, tão avassaladora, que a linguagem quase lhe falta. No entanto, Isaías nos transmitiu essa poderosa e gloriosa expressão da verdade. Agora, o objetivo imediato de Isaías era difundir uma mensagem aos filhos de Israel. Ela foi transmitida a esse profeta para que visse antecipadamente o que aconteceria com a nação, o sofrimento, a conquista e o cativeiro em um lugar chamado Babilônia. E Isaías tem contado a todos essa realidade na primeira parte do livro. Mas ele recebe outra mensagem, tais pessoas serão resgatadas, libertas do cativeiro da Babilônia e devolvidas ao seu país e à cidade de Jerusalém. Sem dúvida, é essa a principal mensagem desse excepcional parte da escritura. Uma palavra relevante e iminente aos próprios filhos de Israel, e por isso, nesse sentido, uma profecia iminente. E foi de fato comprovada porque trouxeram o remanescente de volta do cativeiro. Aqueles que assim escolheram, voltaram. Nesse aspecto, portanto, a profecia foi cumprida. Mas chamo atenção para essa passagem por outro motivo, de novo, completamente bíblico. Aqueles que estão familiarizados com as escrituras saberão que tais versículos, e outros neste capítulo, são citados nos três primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, nos quais fica perfeitamente inequívoco. E claro que, além da referência imediata aos filhos de Israel no cativeiro da Babilônia, também vemos um maravilhoso prenúncio e uma indicação do evangelho cristão ainda por vir. Portanto, esse capítulo é uma profecia daquilo que encontramos descrito em detalhes nas páginas do Novo Testamento. E é sob esse ângulo que desejo considerar esses dois versículos com vocês agora. Ou seja, estamos estudando-os porque o próprio evangelho do Novo Testamento invoca que o façamos. Tal passagem resume, de modo notável, o que realmente é a mensagem da fé cristã. De imediato, ela nos mantém face a face com algumas das inigualáveis e fundamentais características do evangelho. Esta é a coisa mais notável do evangelho de Jesus Cristo. Está prenunciado e profetizado no Antigo Testamento. E, portanto, aconteceu e encontramos a descrição e os testemunhos sobre ele no Novo. Muitas vezes é bom olhar para o evangelho segundo as imagens e os prenúncios do Velho Testamento. Porque tudo é colocado de forma simples e pictórica. Talvez facilitando nosso entendimento. Além disso, estou considerando esses versículos porque ainda existe um significativo mal entendido e confusão quanto ao significado do evangelho cristão. Da mensagem cristã. Nunca me canso de dizer, e acho que seja cada vez mais o caso, que muitas pessoas que não são cristãs e estão fora da igreja talvez nunca tenham estado em um lugar de culto por muitos anos porque tem uma ideia completamente distorcida do cristianismo. Em vez de ler a Bíblia, fizeram suposições. Quando crianças, talvez tenham ouvido alguém dizendo alguma coisa negativa. É possível que uma pessoa com preconceito contra o cristianismo tenha desvalorizado. E aceitaram isso. Passaram toda a vida até agora afirmando que não há nada no cristianismo, que está desgastado, que as igrejas, desesperadas e infrutíferas, só pensam em dinheiro, e assim por diante, as críticas usuais, e nunca de fato ponderaram sobre tais coisas. Como resultado, quando realmente conhecem a mensagem cristã e ouvem do que se trata, dizem, e o fazem cada vez mais. Eu nunca soube que era isso, pois se revela uma grande surpresa para elas. Claro que conseguimos entender essa surpresa. Se assumirmos como nosso padrão as habituais ideias sobre o cristianismo, então nos perderemos. Se não chegarmos à própria Bíblia, e se não acreditarmos na mensagem dela, como assimilaremos uma verdadeira concepção do evangelho? E de fato não sabemos nada sobre o cristianismo para além do que temos nesse livro. Isso não se trata do que alguém pensa. O pensamento de uma pessoa é tão bom quanto o de outra. O importante não é o que eu penso sobre o cristianismo, mas o que a Bíblia diz. Portanto, precisamos nos voltar para ela e sua mensagem. Precisamos ler e estudá-la aí. Então, descobriremos ali uma excepcional mensagem, que nos é colocada de maneiras diferentes e apresentada de diferentes formas, embora sejam sempre a mesma. E aqui, nesses dois versículos no início desse eloquente e emocionante capítulo, encontramos imediatamente resumidos alguns desses elementos essenciais. Então, permitam-me tentar discriminá-los para vocês. A primeira coisa que sempre precisamos entender sobre o evangelho de Jesus Cristo é que se trata de uma mensagem enviada por Deus. É Deus quem está falando. É Deus que está transmitindo uma mensagem a este homem, Isaías. É Deus que está dizendo, consolem. É Deus, o próprio Todo-Poderoso, que ordena a Isaías que fale. Porque assim inicio, e porque enfatizo tal aspecto. Porque, se não formos claros nisso, nunca seremos claros em qualquer outra coisa. É relevante que compreendamos logo que o modo de vida cristão e o modo de salvação cristão são inteiros e completamente de Deus. A maior tragédia no mundo atual é a visão que as pessoas comuns têm de Deus. E todos nós somos culpados disso, certo? Pensamos em Deus como alguém que está contra nós. Um espectro e um poder horríveis. Um potentado terrível que se opõe a homens e mulheres e nunca se sente feliz. Em certo sentido, até que todos, miseráveis, rastejem a seus pés. A pessoa comum pensa em Deus como alguém que se encanta em nos punir, que está completamente contra nós e quer nos manter depressivos. Portanto, Deus e toda a religião foram considerados por homens e mulheres como totalmente opostos a nós. Mas essa é uma caricatura da verdade. É acreditar ser verdade o oposto do que é. No entanto, há outras pessoas que não compactuam com essa visão. Em vez disso, incorporam a ideia de que se tornar cristão resulta do próprio esforço individual de que cristãos são aqueles que fizeram de fato um imenso esforço e que, decidindo e desejando viver uma vida melhor, se entregaram a ela. Assim, vão para locais de culto, leem suas bíblias e oram, porque estão tentando ser melhores. A ideia de ser cristão as alcançou e, colocando em prática, estão tentando encontrar Deus. Mas Deus parece distante, sempre inatingível. Quantos existem com essa visão do cristianismo? Pensam que é essencialmente uma atividade humana, alguma coisa que homens e mulheres fazem. E, embora Deus pareça a eles relutante em responder, ainda esperam ir em busca dele e procurá-lo até que, enfim, o descubram e cheguem à verdade. Mas, de novo, essa concepção está totalmente errada. A primeira declaração do Evangelho é que isso vem de Deus. É a ação de Deus. A atividade de Deus. Não importa onde abram a Bíblia, encontrarão tal ideia. De acordo com a Bíblia, o primeiro homem e a primeira mulher começaram uma relação correta com Deus. Mas, em insólita insensatez, voltando-se contra ele, perderam-se e sofreram toda a miséria que homens e mulheres até hoje ainda estão sofrendo. E a mensagem inteira da Bíblia centra-se apenas em nos dizer que, em vez de falar a si mesmo, bem, se eles escolheram assim, que continuem nesse caminho e colhem as consequências. Deus disse exatamente o oposto. Não há mensagem alguma no livro, exceto a de que Deus, o próprio Deus que as pessoas insultaram e contra quem se rebelaram, está tão preocupado com elas, que ele mesmo fez a única coisa que poderia ser feita para resgatá-las e redimí-las. Basta que leiam os primeiros capítulos do livro de Gênesis para descobrirem que Deus atuou para salvar seres humanos derrotados. Quando Adão pecou, Deus foi até ele e disse, apesar da sua atitude, vou fazer algo sobre isso. E prometeu que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E, lendo o Antigo Testamento, vocês encontram Deus mantendo essa mesma promessa diante de todos. Ele continuamente envia mensageiros e, por meio deles, a única excepcional mensagem quanto ao que prometeu fazer em relação aos homens e mulheres no pecado, a de que os admirar e resgatará. É Deus quem envia a mensagem resumida perfeitamente nestes versículos. Deus, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Portanto, permitam-me convidá-los, como uma pessoa justa, a ler sua Bíblia e atestar quaisquer pontos de vista que tenham mantido até agora sobre Deus e o cristianismo em termos do que a Bíblia diz. Se lerem o Antigo Testamento, descobrirão que aqueles filhos de Israel, sempre se afastando de Deus, seriam destruídos se ele não os tivesse alcançado. Deus tentou impedi-los de seguir o caminho errado, mas, quando não o ouviram, ainda assim não os abandonou. Como eu disse, Isaías 40 aborda essa questão. A Bíblia inteira é Deus. Deus enviando seus pregadores e servos. Deus transmitindo a mensagem. E, é claro, acima e além de tudo, a mensagem da Bíblia está em, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito João capítulo 3 verso 16. O próprio filho de Deus veio como um bebê e viveu como um homem. Sofreu e resistiu até morrer em uma cruz. Deus enviou-o para passar por isso de modo que vocês e eu pudéssemos ser redimidos e reconciliados com Deus e, assim, desfrutássemos uma nova vida. É tudo de Deus. Estou sendo claro? Pergunto-me se há alguém que ainda continua com essa terrível noção de que Deus está de alguma forma contra nós. Meus queridos amigos, em virtude de Deus ter consideração por nós e também do eterno amor no coração dele, vocês e eu somos capazes de contemplar esse mesmo evangelho. Deus, o Deus que criou, é o Deus que salva. E a iniciativa de Deus, sua ação do começo ao fim. O segundo elemento essencial da mensagem cristã, que vemos nos dois primeiros versículos de Isaías, se refere à condição daqueles a quem a mensagem se destina. A quem Deus está enviando a mensagem por meio de seu servo, o profeta. Muito graficamente a resposta é colocada diante de nós aqui. Aqueles que estão travando uma guerra, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Mais uma vez, esse é um dos pontos fundamentais do evangelho cristão. De acordo com a Bíblia, todos nós, por natureza e até nos tornarmos cristãos, estamos em estado de conflito. O que isso significa? Bem, sabemos alguma coisa nesse sentido. A guerra significa um tipo pesado de serviço. Ou, para colocar a ideia de modo ainda mais gráfico e com simplicidade, significa tempos difíceis. E, de acordo com a mensagem da Bíblia, essa é a condição da humanidade. E a mensagem se destina a pessoas em tal situação. Imagino ser necessário uma pausa para enfatizar que estamos em estado de guerra. Tenho de convencer alguém da verdade dessa afirmação. Vocês estão em estado de paz. Amigos, sentem paz interior? Podem dizer que, na medida em que estão preocupados, não existe guerra em sua vida. Não há ondulação alguma na superfície do mar da sua alma. Não há conflitos. Vocês acham que é uma coisa simples e fácil ser bom e se manter no caminho correto. Não vivem conflito algum com luxúria, paixão, desejo e inveja. Sua vida é perfeitamente calma, equilibrada e pacífica. Toda pessoa sincera sabe de imediato que não. Há uma terrível guerra, um terrível conflito, no peito humano. Para os ímpios, não há paz, Isaías. Capítulo 57, verso 21. Como tais palavras são verdadeiras. E então, o que acontece em seus relacionamentos? E quanto à situação entre vocês e os outros? Sim, entre vocês e seus pais. Entre vocês, talvez, e o marido ou a esposa. E entre vocês e seus filhos? E quanto à relação entre vocês e pessoas com quem trabalham e entre aquelas com quem vivem e em todas as parcerias da vida? Há paz. De novo, sabemos perfeitamente a resposta. É uma guerra. Não há descanso. Não há tranquilidade alguma. A vida é uma luta. Difícil. Devastadora. As coisas parecem nos botar pra baixo, como dizemos. Frustração. Essa é a palavra atual. Não é? Estamos lutando contra alguma coisa. Sempre esperamos que a situação melhore. Na realidade, temos certeza de que assim será. Os políticos sempre fazem essa promessa. Toda a guerra será a última. Só ocorreu em razão de alguma pessoa em particular. Nós mesmos dizemos que estamos bem. Se aparecer uma oportunidade, alcançaremos sucesso. Mas ele não vem. Esperávamos a paz. Mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura. Mas há somente terror. Jeremias. Capítulo 8 verso 15. Em toda nossa vida, interior e exterior, encontramos luta, dificuldade e trabalho. O mundo atual retrata essa cena de forma muito eloquente. Não é? Os jornais descrevem a situação muito melhor do que consigo fazê-lo. Pode-se ver tais conflitos em todos os relatos de litígios e em todos os processos judiciais. Pode-se ler sobre os roubos, a insegurança e a desordem moral. Pode-se ver a fadiga e o desânimo de tudo. Minhas palavras não significam que estou condenando as pessoas. Lamento por elas. Tenho frequentemente dito deste púlpito, e digo mais uma vez agora, que não concordo com aqueles que pensam que a mania moderna de prazer e entretenimento deva ser denunciada. E vou explicar porquê. As pessoas vivem do prazer e, famintas e sedentas por ele, querem fugir dessa terrível luta. Se puderem, durante uma ou duas horas, agem desse modo porque a vida as derrotou e as colocou para baixo. Estão derrotadas. Vivem infelizes. Não conseguem passar sequer uma noite em casa satisfeitas com seus próprios pensamentos. Por quê? Porque são pensamentos desagradáveis e miseráveis. E, então, veem-se pobres mulheres até mesmo trancando a casa onde moram, abandonando os filhos pequenos e saindo para passear. Consigo compreendê-las. São mulheres que acham esse tédio indizível e insuportável. Elas não têm nada dentro de si mesmas que lhes permita descansar e, portanto, devem buscar algum prazer fora de si. É uma guerra. E por que a vida é assim? Por que deveria ser uma guerra perpétua? Há duas palavras aqui em nossos versículos que respondem a essa questão. A primeira é a iniquidade. E a segunda, pecados, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. O que esses termos significam? Primeiro, o que é iniquidade? Significa perversidade, erro. E isso implica que tudo o que vocês e eu sabemos, e tudo o que vocês e eu vemos, é distorcido e pervertido. Por essa razão o mundo está em estado de guerra. Não deveria ser assim. Isso, mais uma vez, é um excepcional princípio ensinado em todos os lugares da Bíblia, do começo ao fim. O mundo onde vivemos não foi criado desse jeito. Homens e mulheres não foram criados para ser como são. A vida não era para ser como é hoje. Tornou-se desse modo como resultado da iniquidade, da distorção, a qual penetrou na vida e no mundo. A outra palavra, pecado, pode ser definida como errar o alvo. A imagem é de pessoas atirando uma flecha, mas falhando em atingir o objetivo. A flecha vai para um lado ou para o outro. Então disparam de novo, mas de novo erram. Portanto, tal palavra significa que as pessoas não estão fazendo o que deveriam. Não estão onde deveriam. Elas erram o alvo. E isso é condenável. Agora, a Bíblia nos diz que a iniquidade e o pecado são a causa dos conflitos no mundo. Na sua insensatez, o primeiro homem e a mulher ouviram o tentador, o maligno, e, como resultado, ocorreu uma distorção na natureza humana. Em vez de se comportarem como foram feitos para se comportar, e como vinham fazendo, acabaram distorcendo-se e afastaram-se de Deus. E desde então tudo deu errado. Portanto, hoje os seres humanos não estão no caminho certo. Não estão funcionando como deveriam. Perderam o equilíbrio. São perversos e errados. Vocês não conseguem entender a salvação cristã sem entender que é por causa de iniquidade e desta terrível coisa chamada pecado que a vida neste mundo se tornou que todos, pela experiência, sabemos o que é. E esta é a magnífica mensagem da Bíblia. Ela entra em um mundo de homens e mulheres que são assim e não hesitem nos contar que toda a nossa condição é condenável, e que estamos sofrendo essa guerra porque pecamos contra Deus, que não nos permitirá alcançar a felicidade enquanto estivermos em um relacionamento errado com Ele. Não hesito em dizer isso, pois é assim que a Bíblia coloca. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus Isaías capítulo 57 verso 21. É verdade, não é? Vocês não podem comprar a paz. Algumas das pessoas mais miseráveis do mundo são milionárias. Podem comprar esposas, mas não paz e felicidade. Podem comprar bebida, carros, cavalos de corrida. Podem comprar quase qualquer coisa, mas não a paz. Estão sempre se esforçando, mas miseravelmente falhando. O dinheiro não terá êxito em trazer a paz, e nem o intelecto e a compreensão, o conhecimento e a aprendizagem, a educação e a cultura, nem os atos do parlamento. Não estou denunciando essas coisas, simplesmente afirmo que não poderão nos dar paz porque, infelizmente, o ato de aprender significa não ter paz. A excepcional compreensão não nos dá paz. Um toque da natureza faz o mundo inteiro parente. Shakespeare, Troilo e Cressida. Infelicidade e miséria não se limitam a nenhum extrato social. Não há diferença essencial entre o East End e o East End de Londres. Não há diferença entre o grande e o pequeno. Todos são iguais nessa guerra, e todos igualmente infelizes. Mesmo ocupando altas e importantes posições, as pessoas podem ser vítimas de ciúmes e invejas, maldades, despeitos e mesquinharias, e terem vidas morais e relacionamentos horríveis. Não, não, essa guerra atravessa a vida toda. E o ensinamento desses dois versículos, como o ensinamento da Bíblia inteira, é que estamos condenados a viver desse modo até nos acertarmos com Deus. Deus não permitirá qualquer outra coisa, e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Podemos não gostar dessa doutrina, nenhum de nós, por natureza, gosta, mas ela é tão certa como o fato de eu estar de pé neste púlpito. O caminho de infiel é áspero. Provérbios capítulo 13 e 15. Se vocês se afastarem de Deus, cairão em miséria e guerra. O pecado é um mestre cruel, que leva à miséria, à desventura, à tensão, às perturbações e a tudo o que estamos vendo hoje. E Deus está proferindo juízo sobre tudo isso. A maior insensatez de homens e mulheres nesse momento não é fazer hidrogênio e bombas de cobalto, mas pensar que, por qualquer coisa que possam fazer, trarão a verdadeira paz para dentro de si ou mesmo para fora. Isso significa que se esqueceram de Deus. Significa que creiam em si mesmos e em seus próprios poderes inatos. Oh, espero continuar com este excepcional capítulo no livro de Isaías. Mas permitam-me antecipar um aspecto. Vivemos dizendo que Deus não permitirá essa insensatez. A relva murcha e cai a sua flor. Por quê? Aqui está a resposta. Porque o vento do Senhor sopra sobre eles. Isaías capítulo 40 verso 7. Vocês podem fazer planos e tentar estabelecer suas utopias, mas o Espírito do Senhor sopra sobre elas. Então, aqui nos é dado uma descrição da condição das pessoas e quem a mensagem é enviada. E, em terceiro lugar, dizemos que a mensagem é enviada a essas pessoas. E esse é o mais incrível de todos os fatos. Qual é a primeira e principal característica dessa mensagem? Bem, ela começa com estas palavras. Consolem, consolem. Que palavras surpreendentes. As pessoas nessa condição, nesse estado de guerra em razão de iniquidade, do pecado, de insensatez, da rebelião contra Deus, a tais rebeldes, a tais criaturas miseráveis. A mensagem é enviada de consolo, consolem. Além disso, esta afirmação, que se lê na versão autorizada, fala-lhe ao coração de Jerusalém, e maravilhosa. Significa que Deus não nos envia sua mensagem simplesmente na forma de uma magnífica filosofia intelectual. Não envia seus mensageiros simplesmente para nos dizer que reflitamos sobre certos pensamentos abstrusos. Não, não. Deus é um Deus de amor. E sabe que, além de nosso coração estar em apuros, vivemos cansados e aborrecidos nessa guerra, exaustos, e gastamos todo o nosso dinheiro. Foram-se nossos armamentos e estamos derrotados. E o que Deus faz? Fala ao nosso coração, atingindo os aspectos em que estamos mais carentes. A mensagem de Deus é aquela que vem a nós em Cristo, e vem até exatamente onde estamos. Assim como o próprio Senhor colocou na imagem perfeita que uma vez pintou de um homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Esse homem capitulou entre ladrões. Foi ferido e abandonado lá na estrada. Certas pessoas passaram por ele, mas aquele a quem nosso Senhor louvou atravessou a estrada. Foi ao encontro do homem. Limpou e cuidou de seus ferimentos. Levou a uma estalagem e apagou para ele. Portanto, cuidou do homem exatamente como ele era e onde estava. E isto o Evangelho faz. Fala ao coração de Jerusalém. Que maravilhoso o Evangelho de Cristo vira até nós exatamente como somos, ainda que estejamos cansados e tristes. Em outras palavras, Deus sabe tudo sobre nós. E, conhecendo nossa condição, envia-nos esta magnífica mensagem de conforto. Não é. Permitam-me repetir. Principalmente um chamado a nós para que façamos algo para nos salvar. Pois qual a utilidade de se dizer isso a alguém que está exausto? Se a minha primeira imagem está correta e vivemos em estado de guerra, cansados, derrotados, sem saber como prosseguir no próximo segundo, qual a função de vir até nós e dizer, agora, veja bem, assuma esta nova filosofia, assuma esta nova moralidade, vire para uma nova página, comece a liderar uma vida diferente. Temos tentado e falhado. Mas, graças a Deus, essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é uma exortação nem um apelo. Não é o anúncio de algum novo tipo de programa ou alguma nova e maravilhosa ideia pensada por alguém, a qual vocês e eu devemos colocar em prática. Não, não, isso não seria consolo. Não é. Nunca achei particularmente reconfortante ser confrontado pelos 10 mandamentos e o sermão da montanha. Não há muito consolo em se dizer. Portanto, sejam perfeitos Mateus capítulo 5 verso 48. No entanto, o Evangelho não nos diz coisas desse tipo antes de nos ter dito algo mais. E que outra coisa é a magnífica boa nova revelada que na palavra a consolo, que Deus imediatamente repete, consolem o meu povo. O Evangelho é o comunicado, a proclamação das mais excepcionais e mais surpreendentes boas novas que já vieram a este mundo. Qual é a boa nova? Está aqui nestes dois versículos, resumidos novamente em duas palavras. Antes de tudo, perdão. Anunciem que pagou por sua iniquidade. Vivemos em estado de guerra como resultado de nossas próprias ações. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, estamos colhendo o que de fato merecemos, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 verso 23. Estamos simplesmente recebendo nossos salários. O homem que desperta em uma manhã de domingo com uma dor de cabeça alancinante está recebendo o pagamento em função da sua conduta na noite anterior. A confusão moral de hoje é o salário daquilo que as pessoas têm feito. Elas não avaliaram as consequências. Todos os problemas e todos os argumentos, toda a infelicidade e as brigas procedem de onde resultam das ações dessas mesmas pessoas que agora estão sofrendo. São consequências dos pecados delas. No entanto, Deus nos diz que, apesar de tudo isso ser verdade para nós, Ele está preparado para nos perdoar. Esse é o significado da palavra perdão. E essa é a mensagem que nos chega. Agora, o primeiro passo para escapar dessa guerra e vivenciar a libertação é enfrentar nosso pecado. Em meio a confusão e ao caos nessa situação de conflito, fracassamos por completo. Não conseguimos nos ajudar. E ninguém mais pode nos auxiliar porque o mundo inteiro é culpado diante de Deus. Veja Romanos capítulo 3 verso 19. Todos vivem nesse estado de miséria, como tenho enfatizado aqui. Então, como sairemos dele? Há apenas uma resposta. Precisamos nos acertar com Deus. Tudo ocorreu em razão de agirmos errado com Ele. E a única maneira de nos libertarmos é começar do início, voltando para os aspectos em que falhamos e nos acertando com Deus. No entanto, não conseguimos fazer o que é certo com Ele. Então, aqui vai a mensagem. Deus fez isso. Encoragem a Jerusalém. Diz Deus. Pagou por sua iniquidade. Deus. O próprio Deus que ofendemos. Nos oferece perdão. Perdão gratuito. Ele não está nos solicitando nada. Simplesmente diz. Vejam o bem. Estou perdoando a vocês. E ouçam isto. Ainda mais maravilhoso. Deus diz que nos perdoa porque está satisfeito com o castigo. E recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A justiça dele está satisfeita. Esse é o próprio coração do Evangelho. Deus não apenas decide dizer. Tudo bem. Vou perdoar-lhes agora. Não, não. Ele não pode fazer isso. Deus é justo, santo e virtuoso. Diz-se que punirá o pecado e assim faz. Então, como Ele pode nos perdoar? Você pergunta. Desta forma, Ele distribui o castigo e está satisfeito com o que foi feito. Qual o significado disso? Pergunta alguém. É apenas mais um jeito de falar sobre o que aconteceu quase dois mil anos atrás. Em uma cruz em uma colina chamada Calvário, fora de Jerusalém. É o Filho de Deus pregado em uma árvore. E eu ouço bradar, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Marcos capítulo 15 verso 34. Eu ouço dizer, está consumado. João capítulo 19 verso 30. O que está consumado? Isto, a iniquidade foi enfrentada. Deus a puniu na pessoa de seu Filho Unigênito e está satisfeito. Sua justiça está completamente satisfeita. A morte de Cristo basta. Nossos pecados foram enfrentados, removidos no sangue de Jesus. E é por isso que Deus anuncia perdão e misericórdia. Aquilo que nos afastou de Deus foi remediado. O caminho para Deus está mais uma vez aberto e nos reconciliamos com Ele em Jesus Cristo, seu Filho. Perdão. E então a segunda palavra no versículo 2 é imposto. Há uma mudança em nossa condição. Encorajem a Jerusalém e anunciem o que? Que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Que nossa guerra está agora no fim. Haverá uma total mudança de condição, e esse é o próximo passo no Evangelho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, diz Paulo, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5 verso 1. Somos tirados desse horrível estado em que estamos e transferidos para outro completamente diferente. Deus proibiu que pensassem em resumir o cristianismo meramente a um comunicado do perdão dos pecados. Isso é apenas o começo. O perdão nunca cessa. O que Deus lhes oferece aqui significa que vocês serão diretamente levados da guerra e colocados em um novo estado. Permitam-me colocar assim. Como vocês interpretam esta afirmação no versículo 2? Recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Alguns afirmam significar que Deus reservou uma dupla punição aos pecados do povo. Não necessariamente apenas os multiplicando por dois, mas aplicando punição suficiente e, portanto, agora está preparado para perdoar. Em determinado sentido, isso é certo, como acabei de dizer, mas avalho que essas palavras significam algo mais. Acho que querem dizer, diga-lhe que ela recebeu, que agora está prestes a receber e está recebendo da mão do Senhor. A bênção que as pessoas receberão não equilibra simplesmente os pecados que cometeram, mas dobra o derramar da bênção. E, mais uma vez, isso não significa apenas o dobro, mas sim que a graça e o amor de Deus são esmagadoramente maiores do que o pecado, embora este seja terrível. Ou São Paulo dizendo, onde aumentou o pecado, transbordou a graça a Romanos capítulo 5 verso 20. Deus não só removeu o castigo na morte de Cristo e ofereceu perdão, mas deu infinitamente mais, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios capítulo 1 verso 7. Em sua carta aos eféxios, Paulo diz, sou um pregador do evangelho, e o que estou pregando? Bem, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Efésios capítulo 3 verso 8. E qual o significado dessas palavras? Ninguém pode responder completamente a essa pergunta, mas a resposta implica algumas das coisas sobre as quais estou falando. Significa que a guerra chegará ao fim dessa maneira. Vocês se encontrarão com uma pessoa nova, e não se conhecerão. Terão uma nova natureza e uma nova mente. Uma nova maneira de ver as coisas. Novos desejos. Não só isso, a vocês será dada a força, será dado poder. Irão descobrir que conseguirão resistir a tentação que sempre os colocou para baixo. Serão capazes de conquistas nos aspectos em que sempre fracassaram. E as bênçãos lhes chegarão em tal medida que quase não poderão contê-las. Descobrirão que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Encontrarão confortos e consolos que nunca conheceram antes. E não mais acharão a Bíblia chata, pois se tornou uma obra viva, da qual desfrutam. Começarão a orar e a conhecer Deus e, quando estiverem lutados e entristecidos, saberão que não estão abandonados. Que existe amigo mais apegado que um irmão provérbios capítulo 18 verso 24. E ele está com vocês. E não mais acharão enfadonho passar uma noite em casa. Não sentirão mais que precisam fugir noite após noite ou então enlouquecerão. Terão algo novo para pensar e meditarão sobre si mesmos e Deus. Sobre a relação com ele e sobre a maravilhosa vida. E começarão a entender que isso se trata de uma mera antecipação do que Deus lhes preparou. Começarão a ler coisas assim na Bíblia. Que Deus nos preparou para uma herança que jamais poderá perecer. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Primeira epístola de Pedro capítulo 1 verso 4. Começarão a entender que a vida neste mundo é uma pequena mera antessala para aquela magnífica e gloriosa vida que está por vir. E a morte perderá seu terror. Perceberão que isso é simplesmente o pequeno riacho que terão de atravessar para entrar em uma encantadora glória. E estarem com Cristo fora da luta e da guerra. Em paz genuína. Bem-aventurança e glória. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. É o que ele significa. É Deus dizendo a vocês e a mim tudo isso. Falando conosco tal como somos. Em nossos pecados, em nossas falhas, em nosso desespero. Sem nos dizer que nos errastemos quando não conseguimos. Mas dizendo-nos que enviou o seu Filho para nos erguer. Dizendo-nos que o seu Filho suportou nossa iniquidade, nosso pecado e toda a punição associada a isso. E que ele nos deu a própria vida e todas as riquezas da sua graça. Em dobro por todos os seus pecados. Trecho tirado do livro. O Deus suficiente. Sermões pregado em Isaías. Capítulo 40. Página 6 a 19. Martin Lloyd Jones.